Bem-vindos a mais um Chapéu do Praço Relâmpago. Dessa vez eu trouxe a edição número 3. Eu ganhei, na verdade, lá na Comic Con, do Bradar, o Exilado Celestial e Peric, o Mercenário. Essa aqui é uma série, na verdade, em 4 edições da Profecia Comics. Foram lançadas entre 2021 e 2022. Não tenho nem certeza se o quarto volume... Não, o quarto volume deve ter sido lançado justamente na Comic Con. Mas procura profeciacomics.com, dá para ler a versão online dessas histórias. Bem, basicamente, a gente tem duas histórias paralelas que se passam num mundo pós-apocalíptico, ou, é, mundo pós-apocalíptico, que é no nosso próprio mundo. Então, até a Terra, os países não mudam muita coisa. Teve só o aquecimento global que acabou com as geleiras. Mas, basicamente, a gente vai ter duas histórias. E eu li só uma parte, um capítulo de cada uma delas. Percy, o Peric, o Mercenário, é uma história num melhor estilo capa-espada. Eu acho que tem muito o DNA das histórias do Robert Howard. Então, o DNA é muito presente do Conan. E aqui ele está sendo levado para uma sociedade de mulheres na África. E aí o personagem, ele é gaúcho. Existe essa ligação de centenas de anos atrás, mas existe essa ligação com o mundo anterior à destruição. Existe alguma lembrança, pelo menos. mesmo que a tecnologia tenha evoluído. Na segunda metade da história, a gente tem, na segunda metade da revista, a gente tem a história do outro personagem, que é o... esqueci o nome aqui. É o Brandar, o exilado celestial. E aqui é uma pegada muito mais sci-fi, de um personagem que está nesse mundo pós-apocalíptico, mas ele se envolve com questões de entidades, com questões mais voltadas para... questões mais épicas e galácticas. Essa edição número 3, ela termina justamente a história inicial do Brandar, seria o final da história do Brandar, mas do Perry, que é a parte 3, a parte 4 e 5, que fecharia na edição número 4. Bem, a minha percepção dessa pedaço de história que eu li. Existe um background interessante, porém, bastante mastigado de várias outras referências que a gente tem, tanto nas histórias pós-apocalípticas, como versões, como o próprio Camandia. Eu já comentei sobre ele no canal. O próprio Conan, como eu já tinha comentado. O Jerry Souza com o Sérgio Gama na arte. E o que me incomoda muito são os textos. Tem muito texto. É muito... O texto não é nem literário, mas ele tenta remeter a ser um livro. E é uma história em quadrinhos. Ela tem uma narrativa interessante, uma narrativa gráfica interessante, com um ritmo bom, mas os blocos de textos muito grandes atrapalham o desenvolvimento da leitura, tanto numa história quanto na outra. Seria melhor que isso se dissolvesse. Na verdade, a segunda história ainda só funciona com esses blocos de texto. Então, existe ainda o problema de revisão, mas, essencialmente, eu acho que a história tem potencial. O Bradar e Peric, as duas, ambas histórias, têm potencial para trazer aventuras diferentes, aventuras ligadas, de uma forma ou de outra, com a nossa história, com os nossos folclores e os nossos mitos brasileiros, mas precisam fazer uma revisão, não só revisão de texto, gramática, mas uma revisão da forma como isso vai ser passado nas páginas. Tem que ser mais enxuto para ganhar mais ritmo, para ganhar mais velocidade, deixar que os desenhos falem por si só. Enfim, esse foi Bradar, o Exilado Celestial, e Peric, o Mercenário. Olha só, o tanto tem duas capas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio e bons quadrinhos.